Olá, queridos! Como vocês estão? Vamos então começar uma nova aula em inglês. Colégio Nosso Futuro, novembro, novembro de 2020. Então, novembro é o décimo primeiro dia do mês de novembro. Hoje nós vamos ver sobre quanto custa alguns itens, né? How much is it? How much, quanto custa, is it? Então, você vai usar essa frase quando você quer perguntar quanto custa esse item, né? How much is it? Quanto custa isso? Aqui nós vemos o dólar americano, né? Que é a moeda americana. E o S, então, americano, né? E o United States, que é o dólar americano. E o símbolo dele você vai ver nas peças, que é S, com esse risquinho aqui, S. O real é a nossa moeda, né? Real que nós usamos para fazer compras. Então, é o R, S. É o real, né? Mas nós vamos ver no nosso livro sobre a moeda americana, né? Os preços aqui, eles estão na moeda americana. E o S, que é o S. Vamos ver essa camiseta, t-shirt. How much is it? Quanto custa ela? Twelve, twenty, doze e vinte. Ou twelve dollars, twenty cents, doze dólares e vinte centavos. How much is it? Esse é um cap, um boné. It's twenty dollars, vinte dollars. How much is it? Esse jeans, né? It's forty-nine dollars. Então, quarenta e nove dólares. Então, agora a gente vai continuar com mais alguns exemplos aqui na nossa apostila. Get ready. One, read and listen. I like this t-shirt. What do you think, mom? It's beautiful. How much is it? It's nineteen ninety-five. What size? Size twelve. You look nice. That's nineteen ninety-five. Here you are. Então, vamos ver agora o diálogo, né? Where are they? Onde eles estão, Michael e sua mãe, né? Where? Onde eles estão? They are at the clothes store. Eles estão na loja de roupas, né? Clothes store. E eles também estão escolhendo roupas, né? Uma camiseta. Vamos ver aqui, ó. I like this t-shirt. Eu gosto desta camiseta. What do you think, mom? O que você pensa, mãe? E ela responde, it's beautiful. É linda. Então, ela vai perguntar quanto custa, né? How much is it? Então, quanto custa a camiseta? Quanto custa isso? Então, é dezenove e noventa e cinco dólares. Ou ele pode falar também assim. It's nineteen dollars, nineteen cents. Então, é dezenove dólares e noventa e cinco centavos, né? What size? Qual o tamanho? Size é tamanho. E o Michael falou. Size twelve. Tamanho doze. Size twelve. Tamanho doze. Então, aqui ele foi experimentar a camiseta, né? E aqui é o provador. Em inglês, fitting room, né? Que é o provador. Fitting room. Para ver se a camiseta ficou boa, se serviu. E aí, sua mãe fala. You look nice. Nossa, você está bonito. You look nice. Bonito. Então, ela vai agora pagar. E a vendedora fala. That's nineteen ninety five. Então, custa, né? Dezenove e noventa e cinco. Ou ela pode falar. That's nineteen dollars, nineteen five cents. Então, também é, pode falar, né? Custa, dezenove dólares e noventa e cinco centavos. Here you are. Aqui está. Então, here you are. É uma expressão para dizer, aqui está. Aqui está o dinheiro, né? Para pagar. Então, aqui nós vimos que Michael, ele gostou da camiseta, né? Get ready. Two, read, listen, and practice. 20, 21, 30, 32, 40, 43, 50, 54. 60, 65, 70, 76, 80, 87, 90, 98, 100. Então, vamos praticar, né? A pronúncia dos números, numbers. Número vinte, twenty. Twenty one, thirty, thirty two, forty, forty three, fifty, fifty, fifty four, sixty, sixty five, seventy, seventy, seventy six, eighty, 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 eighty-seven, ninety-eight, ninety-eight, one, a hundred. Então, é interessante que vocês também falem junto com o áudio, né? Procurem treinar essa pronúncia para falar os números. Ok, kids? Now, on this exercise number one, complete the statements. Então, complete as afirmações de acordo com o diálogo da página anterior. Em que Michael e sua mãe, eles estavam na loja de roupas, né? Clothes store. Letter A. Michael and his mom are at a clothes store. Então, Michael e sua mãe, eles estavam em uma loja de roupas, né? Clothes store. Letter B. Michael likes a t-shirt. Então, o Michael, ele gosta da camiseta, né? Ele gostou da camiseta. Likes. The color of the t-shirt is blue. Então, a cor da camiseta é azul, né? Blue, azul. Letter B. Michael's size is twelve. Então, o tamanho de Michael é doze, twelve. The t-shirt cost is nineteen ninety-five. Então, a camiseta custa dezenove e noventa e cinco, né? Cost é custa, né? Então, esse é o preço da camiseta. Nineteen dólares, ninety-five cents, né? Dezenove dólares e noventa e cinco centavos. Number two. Então, vamos agora observar as peças, as cores e os preços, né? Um, what is this? This is a pink t-shirt. É uma camiseta pink, né? Rosa, pink. How much is this? É um vestido, né? How much is this? It's $50.25. What is this? It's a blue t-shirt, uma camiseta azul. How much is this? It's $15.15. Aqui nós temos mais alguns, né? What is this? It's a black cap. É um boné preto, né? Black cap. Boné preto. How much is this? It's $20, né? $20. What is this? E o que é isso? It's a white cap. Um boné branco. White cap. And how much is this? It's $12.25, or $12.25. What are these? These are sneakers, green sneakers. How much are these? These are $20.70. Então, vamos ver aqui, né? Jeans, calça. Pants, calça, né? Também pode-se falar pair of pants, calça. Pair of jeans, calça, né? Então, vocês vão escutar essas maneiras de se falar calça, né? Ou só jeans, ou só pants, que é calça, ou pair of jeans, né? Então, how much is this pair of jeans? Então, quanto custa essas calças, né? The jeans cost $19.00. Então, custa $19.00, né? Aqui nós temos um shorts. How much is this? It's $14.90. Então, $14.90, ou $14.90, ou $14.90, então, $14.90. Aqui nós também temos outra calça, jeans, né? The jeans cost $49.00. Então, essa calça custa $49.00. Aqui nós temos brown shoes, sapatos marrons, né? Brown shoes. How much are these brown shoes, né? Quanto custa esses sapatos marrons? Então, they are $87.50. Então, eles custam, né? $87.50. Ou $87.50. $87.50. $50.50. Aqui nós temos black sneakers. É tênis pretos, né? E eles custam $100.00. $100, né? Aqui nós temos esse green shoes, sapatos verdes. E eles custam $50.00. $50.00. Então, aqui de number two, nós vamos escutar o áudio, né? E vamos marcar listen and choose, né? Vamos escutar choose, escolher. the correct options. E vamos fazer um check na opção correta que o áudio vai apresentar. Então, vamos escutar. Vamos iniciar com a letra A. Então, aqui de letter A, nós escutamos, né? É o homem, the man, homem, falando, excuse me, com licença. How much is that blue t-shirt? Quanto custa aquela camiseta azul? E a salesperson, então, a vendedora, salesperson, para vendedor, vendedora, usa a palavra salesperson. Então, ela respondeu, the blue t-shirt, a camiseta azul, that's $15.00. Então, a camiseta azul custa $15.00, $15.00. E o homem falou, thank you, obrigado. Então, essa é a opção que nós escutamos no áudio, né? Então, nós vamos fazer aqui um check. Vamos para a letra B. Então, the letter B. Então, the salesperson, o vendedor, perguntou, né? Can I help you? Posso ajudar você? E a mulher falou, yes, please. Sim, por favor. How much is this black cap? Quanto custa esse boné preto? The black cap is $20.00. Então, o boné preto custa $20.00. Então, essa é a opção que nós escutamos também. Vamos fazer um check. Então, aqui, o homem perguntou, né? How much is this pair of jeans? Então, quanto custa essas calças? It is $49.00. Então, custa $49.00. $49.00. Anything else? Algo mais, né? Ela perguntou alguma coisa a mais. E ele falou, that's all, thanks. Não, isso é tudo, obrigado. Então, aqui, nós vamos marcar um check, né? Que é essa opção que nós escutamos. Vamos para o letter D. 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 Então, aqui, the salesperson perguntou, né? O vendedor perguntou, can I help you? Posso ajudar você? E a mulher falou, yes, please. Sim, por favor. How much are these sneakers? Quanto custa esses tênis? They are $100.00. Thank you. Obrigada. Então, eles custam $100.00. They are $100.00. Então, aqui que nós vamos fazer um check. My dears, meus queridos. E como homework, a tarefinha de casa, a teacher vai colocar esse link lá no WhatsApp do terceiro ano, tá? Então, aí vocês vão realizar essa atividade como tarefa, ok? E é sobre numbers, sobre os números. Muito interessante. Então, eu gostaria que vocês realizassem essa tarefa. Alright? It's time to say goodbye. See you guys next week. So long. Kisses. Kisses. Kisses.